Pois é, as pessoas só veem os títulos, ah, não sei quantos títulos, a Cristina tem milhares de títulos, mas tem tantos títulos que nem até fica difícil pensar que são realmente coisas assim conseguidas com tanto trabalho, impressionante, nem podemos imaginar o que isso significa, realmente impressionante, impressionante. E a gente preparou uma apresentação para a gente ir conversando com você, os alunos vão estar, os alunos também. Que legal! Gente, ó, Laura, Mihaela, Liana, todo mundo fica à vontade para fazer pergunta. Estou à disposição. É um bate-papo bem informal, a gente está muito feliz, assim, eu pessoalmente posso falar que estou honrado mesmo, Cristina, porque eu achei uma coisa muito linda, você ter tido tanto sucesso e ter essa história que liga o Brasil e Romênia, né? Eu acho que não tem ninguém melhor do que você, incluge, para a gente convidar, não existe mesmo. E na Romênia toda, né? É uma boa história aqui. Na Romênia toda. Em toda a Romênia, né? É, é uma oportunidade, assim, única mesmo, de ter uma pessoa de tamanho sucesso, né? De, nos dois países, né? Você, não só na Romênia, no Brasil, a Cristina é conhecidíssima, tem uma história de muito carisma, todo mundo adora ela, né? Ela conhece todo mundo, todo mundo conhece ela. Eu acho que, no Brasil, as pessoas me conhecem mais do que aqui na Romênia. Eu acho que, talvez, porque no Brasil o vôlei é muito importante, né? As pessoas imaginam que é só o futebol, né? Sim. Mas o vôlei no Brasil é... A gente tem uma parte... É o segundo esporte, né? Depois do futebol, o vôlei. Então, eu me lembro, quando a gente jogou, quando eu ganhei o campeonato no Brasil, tinha 26 mil espectadores, né? No jogo. Uau! Então, aqui, junta, não sei, o ano inteiro, ou talvez cinco anos, que não juntam tantas pessoas num jogo de vôlei, né? É, e também a história do vôlei brasileiro, né? O Brasil ganhou muitas medalhas olímpicas, né? A gente tem duas ou três gerações de jogadores muito importantes, né? E técnicos. Então, faz parte da vida do brasileiro o vôlei também. É verdade. É verdade. Então, a gente... Desculpa, Cris. Fala, fala. Não, é muito popular no Brasil, né? O vôlei. É muito... Tanto no feminino quanto no masculino, ele é muito reconhecido assim, sabe? As pessoas gostam mesmo. Então, vão famílias inteiras, não só um ou dois. Então, assim, todas as gerações que você pode imaginar, assim, do pequeno, de cinco anos, seis anos, até a terceira idade, todo mundo... Vó, todo mundo vai e gosta, né? Amo, assim, sabe? Tem pessoas que eu me lembro, quando eu jogava, falava, nossa, mas eu acordava três horas da manhã pra ver os teus jogos, não sei, jogando não sei aonde. Então, as pessoas fazem isso. Eu me lembro quando eu jogava, que eu jogava com essa faixa que você colocou aqui, né? Eu sempre tinha um monte de faixas, porque eu jogava, tirava, eu dava pra torcida, né? E a torcida também queria o meu... Fio de cabelo eles queriam. Todas as chiquinhas que eu colocava aqui, sabe? No cabelo, jogando com o rabo aqui, nós sempre distribuía pra todo mundo, né? Às vezes eu fazia, até eu fazia, assim, tipo, striptease, né? Porque eu tirava camisa, eu tirava boné, eu tirava tudo que eu dava pros torcedores. Assim, com tanta paixão. Então, é um calor humano que, assim, é incrível. Só você vivendo mesmo, que você entende esse calor humano do brasileiro, né? Mas acho que com a sua contribuição, né? Para o mundo do vôlei também, as coisas vão mudar aqui na Romênia. Esperamos que mudem, né? Porque a sua contribuição é realmente impressionante. Acho que tem muitos jovens considerando, assim, um ídolo, não é? E, assim, as coisas talvez mudem um pouco aqui. Talvez... Ficinha, essa é a minha intenção também, sabe? Eu fiz até uma academia de vôlei aqui em Cluj, de criança, né? Eu tenho um time de vôlei em Turda, que a gente, segundo ano do projeto, a gente já subiu para a Superliga, para a Primeira Liga, né? Do campeonato. Então, a minha intenção é crescer realmente o vôlei romeno aqui, mas o mais que eu quero é colocar também na mentalidade do romeno o esporte. Precisa fazer esporte, sabe? E, por exemplo, eu falo sempre que o vôlei tem duas qualidades, não sei se qualidades ou atus, que os outros esportes não têm. Um, que é o esporte mais... Cada um depende de cada um, né? O esporte mais de equipe de qualquer esporte de equipe, né? Porque o futebol pega a bola, faz gol, pronto. O basquete é a mesma coisa, né? O vôlei, não. Eu não posso fazer levantar, receber, atacar, bloquear, sacar. Não consigo, né? Então, eu dependo de cada um. Então, na nossa vida extra vôlei, fora do vôlei, a gente precisa de cada um em casa. A gente não precisa de cada um. Mãe precisa de filho, filho precisa de mãe, mãe, né? Na empresa, você vai lá, precisa disso, precisa daquilo. Então, a mentalidade que você cria no vôlei, as estratégias que você cria no vôlei, usa muito depois para a vida do dia a dia, né? Então, assim, se você percebe, tipo, ah, eu jogo vôlei, tá bom, é fácil. Não, ela é uma... É muito parecida com a nossa vida. Daí eu faço muito essa analogia de vôlei com a vida, a nossa vida de dia a dia, né? E uma outra coisa que é o vôlei é uma terapia. Eu me lembro que no Brasil, a gente, assim, como a gente falou, que tem campeonatos de, não sei, mais 30, mais 40, mais 50, mais, sabe? Tipo, se tem pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 anos que jogam vôlei, né? Porque o vôlei, eu falo, e no Brasil também, ela é uma terapia. Por quê? Porque você joga sempre com o rosto para cima, você sempre com os ombros para cima, você precisa sempre ficar com a cabeça erguida, né? E quando você é triste, quando você é cansado, quando você é deprimido, quando você, o que que faz? Sempre se encolhe, né? Tipo, mais se encolhe, sabe? Me lembro que no Brasil, as pessoas, por exemplo, quando ia para o psicólogo, assim, eles mandavam jogar vôlei, independente da idade, por causa disso. Porque você chega, chega cansado. Ai, nossa, várias vezes aconteceu comigo agora, que eu não sou mais profissional, né? Tem o meu dia a dia corrido, aí eu chego na academia e falo, ai, meu Deus, será que eu vou, não vou, nossa, que cansada. Chego no ginásio, começo a tocar uma bola, começo a jogar com as crianças, já a nossa postura não é mais essa, sabe? De cansado. Você já precisa abrir os ombros, já precisa levantar a cabeça. Então, assim, são duas coisas muito interessantes, que não percebe, assim, quando você olha para o vôlei, não é uma coisa, né? Um pensamento que te vê, mas essas são duas, ao meu ponto de vista, duas qualidades do vôlei, que, assim, são fantásticas. Não porque eu jogo vôlei. Lógico que qualquer esporte, é importante fazer esporte, né? Independente da idade, para nós mulheres também, que tem mais mulheres aqui, é mais importante ainda, com o passar dos anos, porque eu pensei também, nossa, eu vou fazer esporte, depois não vou fazer mais nada. Não, foi o contrário. Porque a vida, o esporte mantém, tanto vivo aqui psicologicamente, quanto no físico, sabe? Então, assim, endorfina, serotonina, todas essas, né? Dopamina, todos esses transmissores, você elimina, você produz diferente energia, então é uma, é um benefício enorme que a gente traz para a nossa vida, né? Então, isso que eu gostaria de trazer para a Romênia aqui também, sabe? Que bom. Isso faz muita falta aqui. Faz falta, realmente. Infelizmente. Fez uma apresentação, Cristina, então, com... Cristina, tenho uma pergunta. Como os brasileiros pronunciam seu nome? Eles falam Cristina Pirvi. Eles falam... Na verdade, eles falam Cristina Pirvi. É Lucrécia? Ah, Lucrécia, eles não falam muito, né? Não. Não, não. Um grande erro, porque a nossa filha se chama Lucrécia também. Tá. Eu sei, eu também herdi da minha avó, Lucrécia, né? Mas eu acho que, assim, quando eles pronunciam assim, Cristina Lucrécia Pirvi. É, eu acho que deve ser... Pirvi. Pirvi. Deve ser isso, né? Verde, claro. Cristina Lucrécia Pirvi, né? Porque TI, eles não têm T, né? No Brasil tem, mas é diferente, não é como o nosso, sabe? Então, Pirvi, eles não falam... O V final, eles não... Não é um V como... Como o da gente, Pir... O V deles é sempre com E ou com I, como pronúncia, né? É, a gente fala Facebook, Whatsapp... Isso. Download. Termina com consoante, a gente coloca um I depois. Mas que legal essa apresentação. Tem mais coisas. Muito obrigada. A gente vai... A gente vai... Eu acho que... Espero que você goste. A gente fez com muito carinho. E aí vai ser os tópicos das perguntas, tudo na sequência, né? Muito obrigada. Nossa, estou muito feliz. Olha, então, a Cristina Pirvi nasceu em Turda. É uma jogadora de vôleibol romena e brasileira, naturalizada brasileira. É a maior jogadora da história da Romênia e é embaixadora da Federação Romena de vôlei no mundo. Obrigada. Pensa outros comentários, né? Depois disso, não precisa falar mais nada, né? Obrigada. Vamos lá. Mas a gente quer saber algumas... A gente vai falar sobre algumas coisas, né, Cristina, aqui hoje? Perguntar pra você, né? Sobre a sua infância, futuro, comida, línguas, carreira e, claro, a relação Brasil e Romênia, né? Ok. Você pergunta pra Cristina sobre... A infância... A Cristina agora vai falar... A Cristina, a Cris, a nossa professora... São duas Cristinas, então eu vou chamar ela de... A Cristina, que eu disse que eu de Cris e você de Cristina, tá? Ok. Eu também fiquei confusa algumas vezes. Pode me chamar de Pirvi também, que não tem problema, não. Pode me chamar, que eu sei que pra você é mais fácil, né? Porque no Brasil as pessoas me conhecem mais de Pirvi... Não, na verdade, a maioria das pessoas me conhecem de Pirvi e não de Cristina, né? Tipo, se você vai lá e fala... Eu conversei com a Cristina. Ah, ok. Ah, eu conversei com a Pirvi. Ah, é? A Pirvi, a jogadora. Então, é diferente, né? É. Então, Cris, você pergunta pra Pirvi. Vamos lá. Sim, sim. Eu pergunto, só que ainda não mudou. Ainda não mudou. Desculpa, ó. Então, a gente tem aqui, né? Os tópicos que a gente vai falar, né? Ah, ok. Infância, Brasil e Romênia. Que bonito. E a gente vai começar com a sua... Infância. Infância. Isso é infância, né? Porque nós assistimos a vários vídeos sobre você e fiquei impressionada, né? Com essa coisa da laranja. Nós queríamos que nos falasse um pouco sobre as lembranças que esse cheiro traz pra você. Oh, é. Realmente uma lembrança muito legal essa coisa da laranja. Até esses dias eu tava falando com os meus filhos sobre isso. E não só, né? Várias vezes eu falei pra eles quando a gente tava morando no Brasil. E aqui também, na Romênia, quando a gente... Acho que esses dias que a gente falou sobre isso também, de novo. Porque, né? Eu vim de uma família simples, de Turda. Eu nasci em Turda, né? Que é aqui pertinho. Minha mãe era enfermeira numa creche. Meu pai era motorista de ônibus, né? Depois ele foi motorista de uma... Na fábrica de pão, que levava pão, é isso. Então, assim, quatro filhos. Uma família super simples, né? Só que, como vocês também sabem, que no comunismo a gente fazia esporte pra sobressair. Ou era um gênio no estúdio, né? Que precisava estudar pra inventar alguma coisa pra gente poder sair desse regime comunista, né? Então, eu tive o privilégio de morar perto de uma escola, da minha escola. E ali tinha uma base de esporte. Eu tinha vôlei, né? O meu irmão jogava futebol e uma minha irmã jogava vôlei. Mas, assim, bem pouco na escola. Aí eles me chamaram, me convidaram pra eu ir lá, no vôlei. Aí comecei a jogar vôlei, mas eu não gostava muito, né? Então, assim, comecei a treinar um pouco, mas aí eu ia estudar... Ai, vem aqui, não. Desculpa, gente. O meu filho chegou. Oi! Oi, tudo bem? Todo mundo romeno, mas todo mundo fala brasileiro. Aqui? Que louco! Oi, Padre, tudo bem? Fala um pouco português. Como é que vocês estão? Beleza? O que que te diz esse desenho? Você tá usando... Você era pequena... Desculpa. Quando você era pequena, eu lembro que esses dias você tava falando que... Fala aí, mas fala um pouco. Eu lembro que esses dias a mãe tava falando sobre que no Natal, ela não... Não... Os pais dela não daram um presente e só colocaram laranjas embaixo da árvore. Uma laranja! Uma! Uma laranja, sim. Era uma laranja, né? Tchau, Padre. Fala agora um pouco, Andromênia. Ah, Padre, vem aqui, vem aqui, por favor. Vem aqui. Fala, Romênia, um pouco agora. Um pouco. Ok. É o que você está falando, Andromênia? Boa noite. Tchau, Kelly, Fanny. É, o Tchê B, né, por exemplo? Que ótimo sotaque, uau! Impressionante. Obrigada não, Romênia. Muito mais. É do Tchê Ferê, essa camisa dele? Sim. Ah, olha o que eu tenho, ó. Ai, que legal! O Soares que me deu, ó. Ah, o Soares, aham. O jogador, né? Muito legal. Tchau. Tchau. Tem algum jogador que tem aqui no Tchê Ferê também, né? É. Ele está jogando no Tchê Ferê há um ano, mais ou menos. É. Então, vamos lá. Ah, e agora que... Ah, ou a gente continua na... Ah, não, então é isso, né? A gente não tinha muitas condições, né? Então, a gente, né, vocês também sabem que a gente não tinha muitas condições na Romênia pra gente, né, ter chocolate à vontade, bananas, laranjas, Coca-Cola e tudo mais, né? A gente não tinha água quente, todas essas mordomias que os nossos filhos têm, a gente não tinha. Então, toda vez que eu ia pro Brasil... No Brasil tem, por exemplo, laranja, acho que não tinha, nunca estava faltando laranja lá. Então, quando eu comecei a falar pras pessoas que a gente tinha uma laranja porque a gente fazia uma fila do carambola pra poder pegar um quilo de laranja, pra dois quilos de laranja a gente precisava ficar duas pessoas na fila, né? Era assim. Então, quando eu falava pra eles, falavam, nossa, como? Então, eu me lembro também quando minha mãe foi pro Brasil e meu pai, toda a minha família foi pro Brasil, eles viam laranjas assim, pra cá e pra lá, e bananas, nossa, quantas fotos que eles faziam com laranja, com banana, com, sabe? Então, é muito significante. Até pra mim hoje, quando eu como uma laranja, sabe, ficou aquela lembrança infantil no cérebro, sabe? Mas é muito bom, eu acho que agradeço tudo que eu passei assim de infância. O meu marido tem a mesma coisa, mas com banana, ele come todo dia, ele sempre pensa nisso. É, tem, por isso que eu te falei de banana também, que eu me lembro, chegamos lá, os padrinhos do meu filho tem um sítio lá no Brasil, né? Então, eles têm bananeiro lá no sítio, né? Bananeiro. Então, tem aquela, né, que, né, vocês viram, bananas, é aquele, é um, é o bananeiro, né? E tem aquele tronco de banana, e as bananas estão assim, né, pra cima, né? Então, eles faziam, tiravam, né, grande, nossa, meu pai e minha mãe não conseguiam ficar na mão com tantas bananas, sabe? Então, é uma coisa assim, que aqui na Europa você não vê isso. É muito, é impressionante assim, né? É verdade. Tem mais coisa, né, Cris, olha. Tem mais ou menos as mesmas coisas relacionadas com o comunismo. É verdade. Esse racionamento que a gente tinha era terrível, né? Era, né, quando a gente falava lá no Brasil, que eu falava pras pessoas, pras crianças, falava, não, impossível, como assim? Porque no Brasil, eu acho assim, um país, né, apesar de ter bastante pobreza, eu, muitas vezes, eu chegava lá no Brasil, por exemplo, a gente ia nas churascarias, e falava, gente, como vocês jogam tanta comida fora, porque na churascaria você joga muita, né, um restaurante típico brasileiro, né? Eu falava, gente, mas não pode, por quê? Porque a gente passou essas dificuldades e a gente não desperdiça nada, né? Então, eu sempre trocava essas ideias com as pessoas brasileiras e sempre falava, nossa, Cris, mas eu aprendi muito com você, né? Porque a gente dá valor diferente, né, pra vida, quando a gente passa algumas dificuldades, né, ou muitas dificuldades, né? Bom, vamos lá. E agora, Cris, a gente vai perguntar, o que que você prefere, né? Isto ou aquilo? O que que é isso desse lado? O iogurte, o típico iogurte comunista. Eu prefiro, olha, eu sou agora, eu não, né, eu comia iogurte, que tinha só iogurte desse, né, de comunista, mas eu sempre colocava açúcar nele, né, pra dar um gosto. Hoje eu coloco mel, mas eu prefiro hoje com frutas. Então, difícil que eu como, que eu compro esse natural. Eu acho que é por causa do comunismo mesmo, sabe? Porque eu sempre prefiro com um tipo de gosto, não aquele tradicional que eu... Então, isso, vamos dizer assim, não ficou como laranja a coisa bem positiva na minha cabeça. Ficou uma coisa que eu falo, ah, eu não quero mais esse, pelo amor de Deus, não, não, esse não, sabe? Então, é, é, isso não ficou muito positivo, não. E aqui? Ah, eu não, nenhum dos dois, porque eu não tomo muito refrigerante. Muito bem. Eu me lembro, hoje, por exemplo, os meus filhos, de vez em quando, a gente compra Pepsi, né? Que Pepsi era uma coisa, eu me lembro, quando eu fui pra Dynamo, com 14 anos, eu fui pra Dynamo, né? Saí da Viturda, eu fui jogar no Dynamo. Lá, eu me lembro que tinha uma loja onde podia comprar só as pessoas que trabalhavam lá, os policiais que trabalhavam lá no Dynamo, né? E Pepsi tinha, eu me lembro, quando a gente ia lá pra cantina, né? A gente ia lá, de vez em quando a gente pegava um Pepsi, mas não muitas vezes. Poucas vezes, mas isso ficou, mas hoje não tomam muito refrigerante, assim, não... Não, não me... Esses eu tomava, por exemplo, na Romênia, na minha casa. Não sei, minha mãe sempre fazia socata, né? Ai, que bom! Sempre. Até hoje, ela, nossa, ama, os filhos amam socata, então até hoje, eu fiz até... Pela primeira vez, agora, esses dias, eu fiz sirope de socata. Que bom! Não, sirope de socata, sirope de socata. Vini, você provou alguma vez a famosa socata? Não, ainda não provei. Ah, tem que provar, tem que provar. É maravilhosa. Tem que provar. Então tá. É uma flor que tem agora, não sei se você percebeu. Acho que é sabugo, será que é sabugo? Vini, você conhece? Em português? É o nome sabugo? Não, não me... Não sei se é muito comum. Olha, na Laura. Cadê? A Laura tem socata? É? Que fofinho, é? Não sei como que fala essa flor. Ah, pois é. Né? Vamos ter que arranjar uma socata pro Vini. Nossa, precisa de todo jeito. A gente faz agora sirope de soc, pra fazer com água mineral, né? Então a gente coloca muito bom. Muito bom suco. Esse aqui, por exemplo, eu fiz sirope de menta, de hortelã, né? A gente fala, no Brasil fala, tipo, água saborizada. Aí coloca uma... É, mas é um suco praticamente, né? É. Eu adoro isso, mas eu nunca provei com essa flor. Vou provar. Nossa, precisa... Essa é típica, Romena. Típica? Típica. É, será que sou os romenos e eu não faço a mínima ideia? Nunca pensei nisso. No Brasil a gente faz... Nunca vi em outro lugar, né? Na Itália. Nunca vi em outro lugar onde eu morei, eu... Nunca vi. Ah, vou provar, né? Nossa, e isso aqui? Sifone, sifone. Nossa senhora! Eu adoro esse sifone. Certo, eu não me lembrava desse sifone, meu Deus. O que que é isso, meu Deus? A minha avó ainda tem, ela ainda usa em casa. Caramba, não acredito isso. Muito legal, muito legal. Ai, água mineral todo dia, né? Eu odio o sifone, porque meu pai, todo fim de semana, Mijuela vai e compra o sifone. Eu estava... Ah, não! Nossa, essa foi muito forte. Essa foi muito... Deixa eu tirar uma foto, deixa eu tirar uma foto. Quero tirar uma foto dessa, peraí. Nossa, muito boa essa, gente. Nossa, boa lembrança essa. Acho que todos os pais faziam isso, né? Sim. Mandavam os filhos pra... Nossa, essas coisas de peixe, eu me lembro só... Nossa senhora! Não, eu não como nem um nem outro, nem comia antigamente disso. Vinícius? Ah, olha o que a dada tem! Parabéns! Que bom! E ainda tem, não, né? Tem lá dentro ou é só a garrafa? E é decor para o gradino. Ah, mas tem alguns lugares na minha cidade, o emprego sempre compra. Ainda tem alguns lugares. Excelente! Muito boa a decoração, muito bem. Muito legal, Délia. No Dália, não? Dália. Eu sou Cristina também. Ah, também? Oh! Então, Cristina tá no poder hoje. Uhum. Tá. E aqui, né, Cris? Essa eu prefiro, né? Como é a infância de uma criança, né? Como foi a sua infância? Eu imagino que muito sacrifício também, né? É. Eu só fazia escola e vôlei, né? Falei, no começo eu não gostava, mas quando eu peguei gosto, né? Eu joguei, eu comecei a jogar vôlei com oito anos, aí, com... Primeira vez que me colocaram no campo, fui com doze anos e meio, mas eu não queria entrar, porque eu tirava, eu segurava as minhas calças, eles tiravam as minhas calças pra eu poder entrar, mas foi, assim, bem rápido. E depois eu comecei, eu joguei um ano em turda, de treze pra quatorze anos, um campeonato juvenil, né? E aí eu, com treze anos e meio, já fui pra seleção juvenil, né? Com quatorze anos, o Dinamo veio me buscar, assim, veio me pedir pra eu ir pra, né? Pra ir pra Dinamo. Eles me contrataram, na verdade, falando que eu vou treinar com o time adulto e eu vou jogar no campeonato juvenil. Só que eu fui, comecei a treinar e nunca mais eu voltei pro juvenil. Então, eu fiquei com quatorze anos e meio e já era titular do time principal do Dinamo, que era campeão várias vezes, né? Mas, assim, sou estudo... Como? Quantos anos você tinha quando saiu para o Brasil? É que, assim, eu fui pra Dinamo com quatorze anos. Com dezoito, eu fui o melhor jogador da Europa e com dezenove eu fui pra Itália. E da Itália, eu atuei na Itália, acho que, não sei, seis ou sete anos, não me lembro agora exatamente, é? Em noventa e sete, né? Noventa e sete, aí em noventa e sete eu fui pro Brasil, né? Então, desde noventa e sete anos, né? Isso. Não sei se tá certo, quando eu pensei pro Dinamo, né? Isso. Depois foi pra Itália, né? Depois eu fui pra Itália direto, né? Como eu fui o melhor jogador da Europa com dezoito anos, eu fiquei mais um ano. Noventa e noventa e um eu fiquei no Dinamo. Aí em noventa e um, né? Que já tinha caído o comunismo em noventa e oitenta e nove, né? Aí fiquei mais um pouco. E aí em noventa e um eu já fui pra Itália, né? Aí joguei na Itália alguns anos, né? Sempre. Porque assim, eu pensei, como eu fui o melhor jogador da Europa, eu queria me comparar com as melhores no mundo. E na Itália, na época, era o melhor campeonato do mundo, né? Então eu falei, porque tinha na época, me lembro, que França, perdão, França, Espanha, Grécia, eles vieram pra eu, pra me contratar pra ir pra esses países pra jogar no campeonato deles, né? Mas eu queria só Itália, porque era o melhor campeonato. E eu falei, não, eu vou pra Itália, eu quero me comparar com as melhores, né? E aí o presidente, que era na época o presidente da Federação Romena, ele me ajudou pra poder ir pra Itália. Aí eu fiquei lá e em noventa e sete veio me contratar uma pessoa do Brasil. Só que em noventa e quatro eu fui jogar o campeonato mundial no Brasil, no Minas, em Belo Horizonte, onde eu fui jogar em noventa e sete. Então, assim, não sei se foi coincidência, mas a... Não sei se o destino, a sorte... A gente faz, né? Destino e sorte. Mas foi tudo em sequência, vamos dizer. Eu acho que o seu Jorge tem uma pergunta, não é, seu Jorge? Sim. Está com a mãozinha assim. Posso vă întregar, românește? Da, seguro? Vorbite românește, da? Sigur, bom dia, dono Jorge. Am vrut que vă întrebi ceva. Da? Vind foarte înaltă și suplă, era clar că era destinată sportului, dar ați fi putut alege și basket sau handball sau atletism sau alte sporturi. Și am vrut să vă întreb dacă marinoșii jucători de volei, dintre fete nu mai țin bine minte că nu prea se dădea la televizor, dar la bărbat se mai dădea rapid dinamo și țin foarte bine minte Gabrielu Dișteanu, fiertat, și era trio-ul mare cu Corneliu Oros, Mircea Tutovan și răposatul Laurențiu Dumănoiu. Ați urmărit toate sporturile și faptul că i-ați văzut pe ei v-a influențat să faceți volei? Păi să știți că clar că și genetica te ajută, deci familia mea, taică meu, unchiul meu, deci din partea lui taică meu, toată lumea erau destul de înalt, deci longilinii. Și clar că te ajută să vorbeți românește sau portugheze? Păi văd că vorbiți foarte bine românește, jos pălăria. Da, mulțumesc. Da, puteți vorbi și în portugheză. Eu, sombratulian, cum se mai spune, eu nu am cunoștințele necesare, din păcate, să port această convolbire în portugheză, adică ceea ce am vrut să vă întreb. Deci era clar că faceți sport. A fost o alegere absolut providențială să vă îndreptați spre volei. Sunt convins că și la basket ați făcut minuni, poate și la volei sau la atletism, dar se pare după toate realizările că voleiul a fost o idee și o alegere absolut extraordinară. Și asta am vrut să vă întreb, în ce măsură ați văzut sau ați urmărit sau v-a influențat alții să alegeți tocmai voleiul sau antrenorul sau profesorul de sport de la Turda? În ce limbă să vorbesc? Nu mă, asta sunt primii. Vini, tu, nu mă nu încă cu, 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 încă cu. Vini, tu, tu, trebuie să vă să-mi, se eu falo românia sau portugese? Ah, eu falo portugese. Se o George, încă cu, încă cu, încă cu, încă cu, încă cu așa. Ok, ok. Vocês que me falam. Então, com certeza os treinadores ajudam. Como eu falei, genética também ajuda. Quando eu comecei a jogar vôlei, tinha os treinadores de esporte, os professores de educação física, que convidavam a gente para a gente poder fazer um esporte. Eu fiz vôlei, eu fiz atletismo, eu fiz muito tempo, não muito tempo, mas eu participei de competições de atletismo, fiz patinação no gelo. Eu escolhi vôlei porque era um esporte de equipe. Então, isso para mim foi determinante. Não me lembro de ter visto basquete em Turda, por exemplo, onde eu morei. Não tinha basquete. Então, o vôlei em Turda, mesmo sendo uma cidade pequena, sempre foi tradição no vôlei. O treinador de lá jogou muito tempo vôlei, o Sandu Lázar, que até hoje está no meu time, por exemplo, porque eu vindo do Brasil, eu trouxe um projeto para Turda, para a gente levantar o vôlei de Turda, porque tinha tradição. Eu me lembro de todas essas pessoas que o senhor falou, de Tutován. Tutován, eu até encontrei em Zalão com ele, acho que ano passado, algumas com Oros, por exemplo, outras pessoas. Oros, por exemplo, ele jogou muito tempo no Dínamo, porque ele era treinador no Dínamo, quando eu fui, era novinha no Dínamo. Mas o vôlei, eu acho que é assim, foi um pouco do treinador, do professor de educação física, mas também porque não tinha outras coisas para fazer. O nosso treinador de vôlei, ele falava muito que a gente precisa ser um bom atleta, de atletismo, porque no vôlei você precisa ter muito postura de... de atleta, né? Tipo, para você saltar. Então, a gente fazia sempre competições com esportistas do atletismo, em salto em longo, salto em alto, velocidade, semi-maratão, maratão, enfim, todas, muitas provas, né? Mas eu escolhi vôlei, porque eu me lembro que aqui em Cluj mesmo, eu fiz uma competição de atletismo que era 1.500 metros. Era inverno, eu não tinha dinheiro para comprar sapatos, aqueles sapatos de atletismo com... como que chamam? Aqueles ferrinhos na frente. A gente chama de sapatilha, né? De atletismo. Isso. Então, eu não tinha dinheiro, aí eu peguei emprestado, aí estava pequeno, aí tinha neve, eu comecei a correr, aí nos últimos, acho que 200, 300 metros, caiu 1 do pé, porque estava tão pequeno que eu não conseguia, né? Estava correndo na alta velocidade, aí perdi um sapatinho, ficou lá, um sapatinho de prata, vamos dizer assim, aí corri até o final para eu não perder o meu lugar, porque estava em primeiro lugar, aí ganhei, eu corri na neve, assim, descalço, né? Então, mas depois eu falei, eu não quero mais fazer atletismo, eu vou para o vôlei, então praticamente eu escolhi ir para o vôlei. Não posso dizer que assim tinha exemplo, lógico que tinha vôlei, né? Como eu falei, eu quis ir para o dínamo, porque era o melhor na época, né? Então, mas não conhecia-se as pessoas, tanto que quando eu cheguei lá, se tinha só meninas consacradas, meninas de, não sei, eu tinha 14 anos, as meninas tinham 30 anos, né? Sabe? Então, é isso, eu acho que é assim, para o vôlei com certeza precisa ser alto, mas agora, como mudaram várias coisas, tem um posto que se chama Líbero, que ele pode ser bem pequenininho, né? Mas a maioria são altos, por exemplo, eu sou baixinha, eu sou, por exemplo, eu tenho 1,80m. Baixo? Mas, para o vôlei, eu sou baixinha, posso dizer, quando eu jogava na seleção, eu era entre as mais baixas, porque todas eram acima de 1,82m, 1,83m, sabe? Então, hoje, tem mulheres, por exemplo, você falava assim, China, nossa, a China é, são baixinhas, nossa, 1,85m para cima são agora. Japão, Coreia, todas são muito altas, né? Então, eu me lembro que eu fui, dois anos atrás, eu fui na Confederação Europeia, me convidaram para ir lá no Campeonato Europeu, eu olhava assim para as meninas, ah, oi, tudo bem, como vai? Sério, é assim, hoje é assim, mas lógico, para uma mulher comum, uma mulher normal, eu sou alta, né? Muito bom. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá, que eu tô, 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 tô. Obrigado, muito obrigado. Ok. Ok. Cunha Matata. Pirvi, você falou, né? Então, você foi para a Itália e depois foi jogar no Minas, né? Já você tinha mais ou menos quantos anos quando chegou no Brasil e qual foi a sua primeira impressão, né? Imagino que, não sei, deve ter sido um misto, uma mistura de emoções, né? Porque é um outro continente, né? Um outro, não sei, tem que ser pra gente. É isso que eu tava falando, né? Nessa primeira resposta, eu fui para o Brasil em 94 pela primeira vez no campeonato mundial que a gente jogou lá no Brasil, no Minas mesmo, né? Em Belo Horizonte. Assim, até hoje, fecho os olhos, eu me vejo, né? A gente chegou no rio, posou e a gente não pegou aqueles tubulações para a gente ir nos aeroportos, né? A gente desceu naquele calor do rio. Então, sabe quando as pessoas vêm aqui e tem aquele gelo, aquele frio, que você nem consegue respirar, que você fala... Não, né? Então, o calor era tão forte que a gente desceu do avião, a gente tava ali em cima, nem desceu até lá embaixo, sabe? Aí a gente... Espera um pouco. A gente não conseguia respirar. Então, essa foi a primeira impressão, né? Então, lógico, quando você chega lá no rio, você vê aquela... Gente, mas onde que a gente chegou? Era assim, outro planeta, outro... Parecia que... Não sei, foi assim, impressionante tudo, né? Foi impressionante. Tanto que a gente foi, me lembro, a seleção inteira foi pra Copacabana, né? Pra praia de Copacabana, que todo mundo conhece Copacabana, né? E quando eu fui morar lá, lógico que não era só Copacabana. Copacabana era até a mais... Como posso falar? Mais forreba, assim, não sei se você sabe o que é forreba, mas... Sei lá. Não sei, mas uma praia não tão linda, né? Então, assim, tem muitas praias maravilhosas, né? No Rio, no Brasil inteiro, assim. Então, essa foi a minha primeira impressão. A gente foi pra Copacabana, todo mundo tirando fotos ali, né? Depois eu me lembro uma outra coisa, lógico, no ginásio, né? Que o ginásio estava cheio de brasileiros. Todo mundo cantava aquela música... Ai, ai, Brasil, ai, 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 em cima, embaixo, em puxa, ai. Sabe? Todo mundo vestido com aquela camisa amarela, né? Então, o Brasil era muito quente, assim. O nosso primeiro jogo contra o Brasil, né? Romênia-Brasil. Gente, a gente estava atrás... Antes de entrar no ginásio, a gente estava atrás das cortinas ali embaixo, né? Porque o ginásio é bem grande. Gente, se vocês lembram... Por exemplo, essa arena que a gente tem aqui, né? É pequena, perto dos ginásios que tem no Brasil, tipo, duas vezes a mais, né? Então, a gente só abria as cortinas. A gente falava, a gente vai jogar aqui? Não, não vai jogar. Então, a gente precisava entrar pro jogo, ganhar, mas... A gente perdeu muito feio. Então, isso foi uma outra lembrança, assim. E aí, depois, né? A gente foi rápido pra casa, porque a gente não ganhou. Aí, depois, quando eu voltei em 97, foi... Eu joguei em 90 e... Logo em seguida que eu voltei do Campeonato Mundial, eu joguei. Eu morei em casa com uma brasileira, né? Uma jogadora brasileira. A gente jogava na Itália. E ela falava assim pra mim, Pirvi, você precisa ir pro Brasil. Você é loira desse jeito. Com essas pernas, com essa bunda, você precisa ir pro Brasil. Sério. Eu falava pra ela, vá tomar banho quando tem o Brasil. Eu não vou pro Brasil, nem que a vaca tusta. Eu não vou mesmo, sabe? E aí, ela falava, ah, precisa ir, ah, precisa ir. Aí, a gente jogava junto, ela me ensinou só palavrões. Na verdade, o marido dela me ensinou só palavrões. Lógico. Essa é a nossa pergunta também. Como que você aprendeu português, né? Pois é. E aí, isso foi o primeiro passo, né? Como eu aprendi português? Primeiros palavrões, né? E aí, noventa e sete, campeonato noventa e seis, noventa e sete, eu fui a segunda melhor pontuadora do campeonato italiano, né? E aí veio um team manager do time de Minas, né? Ele falou, ah, eu preciso de uma jogadora, assim, assim, com essas características. Aí, ele pegou a estatística. Aí, foi a primeira vez que eu falei assim. Eu, não sei, eu ganhava cem. Aí, eu falei, tá bom, se você me dá duzentos, eu vou. Mas eu não pensei muito, porque normalmente as minhas escolhas eu fazia. Então, ah, quem que é o treinador? É fulano de tal. Quem que é a levantadora? Ah, é fulana de tal. Então, eu vou. Depois, eu pensava no dinheiro. Dessa vez, não. Eu falei, quer saber? Eu vou. Se me dá duzentos, eu vou. E dois dias depois, o cara do Minas falou, tá bom. Meu Deus, eu falei, agora? O que que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Nossa, aí me pegou aquele pânico, aquele, eu falei, o que que eu vou fazer agora, sabe? Aí, eu falei, gente, eu falei que eu vou. O cara veio com a proposta na mão que eu, então, não posso mais voltar pra trás, sabe? Eu falei, não é assinado o contrato, mas a boca é muito mais do que você assinar, né? Eu falei, então, ferrou, tem que ir, sabe? E aí, eu fui pro Brasil, né? Com tudo, com as minhas forças, com as minhas energias, com as minhas palavrões, porque só isso que eu sabia. E aí, eu fui pro Brasil, né? E aí, cheguei no Minas, uma estrutura extraordinária, um dos melhores clubes do Brasil. Eles são muito, muito estruturados, assim, muito profissionais, muito... Nossa, foi, assim, um... Muita sorte pra mim ter ido nesse lugar, sabe? E aí, então, você já falou, claro, do vôlei na Romênia, como era, também no vôlei na Itália, né? Acho que não... Mas se você quiser falar mais alguma... As diferenças principais que você achou, também, quando chegou... Sim, eu acho que, assim, como eu te falei, eu era já uma jogadora consacrada, né? Quando eu fui pro Brasil, certo? E eu te falo, assim, que a gente, muitas vezes, a gente se coloca... Nas nossas profissões, cada um, né? Fala, ah, eu quase cheguei, eu quase não tenho mais pra aprender, ah, agora sou muito velha pra aprender, ou... Sabe? A gente, às vezes, se coloca isso nas nossas vidas, se coloca essas barreiras. E eu vou te contar, quando eu fui pro Brasil, eu mudei... Não posso falar completamente, mas, assim, muito o meu estilo de jogo, sabe? Então, assim, a gente se disponibilizar a mudar, porque isso que é pra cada pessoa, pra nós pessoas, é difícil quando precisa mudar, né? Tipo, nossa, será? Será? Ah, eu sou muito velha. Sempre a gente coloca esses empecilhos, né? De, será? Será? Mas, ter coragem de mudar, de se deixar mudar, isso faz, assim, um passo gigante pra evoluir muito mais, sabe? Então, eu fui pro Brasil pensando, ah, eu sou, eu posso. Nossa, mas eu cheguei lá, eu comecei a mudar, assim, o meu treinador começou a mudar muito o meu estilo de jogo. Eu só fui melhorando, sabe? Então, as mudanças, muitas vezes, ou a maioria das vezes, é pro bem. Quando a tua intenção é pro bem, sabe? Então, isso foi, pra mim, extraordinário, porque eu fiquei uma jogadora muito mais completa, eu fiquei uma jogadora muito mais exigente comigo mesma, muito mais pro time. Então, assim, extraordinário foi pra mim. Então, eu acho que a gente precisa se permitir, muitas vezes, na vida, né? Se mudar, independente da cidade, da idade, da... Tudo que a gente tem na nossa volta, sabe? Eu acho que é importantíssimo isso. E na Itália, a coisa mais importante era a força, né? No Brasil, completamente diferente. Mais completo, mais complexo, como acabou de falar. Exatamente. Na Itália, se a estrangeira precisava colocar a bola no chão, fazer pontos, e acabou. Sabe? Fazia 20 pontos, a Pirvi sempre faz 20 pontos, então, pronto, ela faz 20 pontos, tá bom? Perfeito. No Brasil, não. No Brasil, eu precisava receber muito bem, atacar muito bem, sacar muito bem, bloquear muito bem, isso muito bem. Porque eu era uma jogadora completa. Mas eu não estava evoluindo no meu potencial, em todos os elementos, né? Então, na vida, é a mesma coisa. A gente, às vezes, se foca só nisso, faz isso, pronto, acabou. A gente não se permite evoluir em outras áreas da nossa vida, sabe? Então, para mim, foi extraordinário isso, sabe? Porque eu falei, caramba, como que eu consegui, sabe? Então, assim, estou falando agora, assim, profissionalmente. Mas nas nossas vidas, porque isso, como eu falei, o vôlei te faz muito evoluir. Nisso. Então, aí você aplica para a vida, sabe? E a gente viu que isso se traduziu também nos seus prêmios individuais também, né? Não só em equipe. Todo ano você ganhou prêmio, né? Nossa, é verdade. Todo ano eu ganhava prêmio. Assim, eu ganhei... Eu acho que ganhei muito, muito prêmio individual, né? Porque eu era muito exigente, muito... Mas, lógico que, como eu falei no começo, eu não conseguia ganhar sem o meu time. Sem as minhas companheiras. Sem o meu treinador. Sem... Sabe? Então, assim, a gente sempre precisa... Como eu posso falar? Se... Se... Dividir esses prêmios também com os nossos companheiros. Com pessoas que ficaram do nosso lado. Não só do staff, né? As pessoas que te recebem, por exemplo, quando a quadra está limpa. A rede está bem colocada. Estou falando do vôlei, né? Mas isso na vida também. Sabe? Não sei. Vai num escritório. Ah, a pessoa que te limpa o escritório. A pessoa que te serve com isso. Eu acho que tudo isso faz parte para você se tornar um grande profissional. Sabe? E você recebeu... Pírio, você recebeu o convite para jogar na seleção. Brasileira, né? Como foi isso? Ah, eu acho que o maior remorso meu foi isso, né? Não ter aceito. Sério. Posso falar? Não tem jeito. Tenho o que falar, né? É, só explicar para os alunos. Então, a Cristina recebeu o convite para se naturalizar. Ela se naturalizou, mas para jogar na seleção brasileira de vôlei. E participar nas Olimpíadas. Mas para isso, ela teria que abdicar, né? Teria que desistir da nacionalidade, da seleção romena. E ela optou pela seleção romena, né? É, por isso que eu estou falando. Me arrependo disso, porque a federação não faz muita coisa. Fazer o quê? Não vou falar mal. Não é isso. Mas eu optei por isso, né? Porque eu falei, gente, mas eu joguei muitos anos pela seleção romena. Eu sou ainda aqui. E era o meu maior sonho de jogar a Olimpíada, né? Porque a única coisa que eu não joguei foi a Olimpíada. Então, imagina... E você teve campeão, né? Campeão olímpica. Elas foram quando mesmo? Ah, elas foram... A seleção feminina tem... Em 2000, quando eu fui convidada para jogar, elas ganharam a medalha de bronze na Olimpíada, né? Foi o bronze. Sim. Então, imagina... Todo mundo fala, e eu também falo, podia ser melhor, talvez, né? Você teria uma medalha olímpica hoje. Ou talvez de outubro, né? Se você estivesse jogando, o Brasil podia ter sido campeão também. Pois é. Todo mundo fala isso. Mas, quem sabe? Isso foi a minha escolha. Eu falei, ai, não vou deixar a minha seleção, o meu país, o meu... Eu falei, ai, não vou, sou por causa disso. Aí, depois, eu tive dois filhos brasileiros, morar no Brasil, tem casa até hoje no Brasil. Mas, foi a escolha que eu fiz na época que eu achei certa para fazer, sabe? Mas, eu achei impressionante, muito lindo o seu gesto. É realmente impressionante de ponto de vista humano. É incrível. Ai, obrigada. Hoje, tem muita gente que se naturaliza por isso. Muitas, muitas pessoas, né? Então, muitas. Mas... E aí, eu queria te... A gente queria fazer umas perguntas para você, exatamente sobre alguns personagens do vôlei brasileiro, né? Para que você falasse, para os que não conhecem, ou, né? Para esse cara aqui, né? Quem é ele? Foi ele que pediu, né? Ele pediu, isso mesmo. O Alas de Souza. O Alas de Souza. Bernardinho é um... Uma pessoa extraordinária, né? Para mim, assim, eu conheci ele tanto como... Nunca treinei com ele como treinador meu, né? Não aceitei o convite dele para a seleção, né? Infelizmente, né? Mas, quando eu fui casada, meu ex-marido também era jogador de vôlei, ele era técnico do meu ex-marido. Então, acompanhei bastante o trabalho dele. Então, é uma pessoa... Tanto como técnico, como uma... Tanto como uma pessoa, ele é extraordinário, sabe? Uma pessoa, assim... Tem sempre que aprender com ele, né? Então, é extraordinário viver do lado dele. Porque tudo que ele faz, né? Isso também me inspirou um pouco. Porque tudo que ele faz é para o bem. É para deixar um legado para outra pessoa que te encontra, né? Então, isso eu aprendi... Até hoje, por exemplo, eu sigo ele no Instagram, né? A gente se conhece muito bem e tudo, mas ele sempre coloca frases de incentivo, de motivação. Então, eu mando para os meus filhos também. Então, é extraordinário ter vivido com ele, né? Aprendido sempre com ele. Sempre tem coisas para aprender com ele. Sempre. Ele transformou o vôlei brasileiro, né? De certa forma. Ele levou a um outro mundo. Que é impressionante, porque, né? Igual o Zé Roberto, eles trabalharam tanto com feminino quanto com masculino. E isso é muito difícil. Acho que só eles, assim... Esse ano, eu tive um treinador que trabalhou com masculino, só com masculino. E no meu time, ele veio o primeiro ano, o primeiro desafio dele é treinar com feminino. Mas ele falou, nossa, eu aprendi muita coisa. É muito melhor no masculino, porque é muito difícil com feminino, não sei o quê, né? São duas psicólogas diferentes, né? Sim. Imagina eles ganhando Olimpíadas com feminino e com masculino. Então, são seres humanos, assim, muito iluminados. Então, o Bernardinho... E o outro técnico multicampeão também é o José Roberto Guimarães. José Roberto. O José Roberto também. Depois que eu parei de jogar, todo ano eu o encontrava lá no CT, no centro de treinamento lá em Saquarema, onde as seleções treinam. Toda vez. Pirvi, volta a jogar. Volta a jogar. Volta a jogar. Sabe? Toda vez ele... Eu falava, não, calma, vamos ver, vou fazer mais um filho, não sei, sabe? Mas ele é também, assim, de tirar o chapéu, sabe? Extraordinário mesmo. Gosto muito desses dois. Minha amiga. Ah, é a Fofão, né? O pessoal não conhece esses personagens, né? Não, não é só falar, né? Mas são ícones do vôlei, né? Ícones do... Até de seres humanos, sabe? Porque são pessoas extraordinárias. A Fofão é uma minha amigona mesmo. Eu joguei três anos com ela, né? Então, tanto como ser humano, como profissional, até hoje, ela é fantástica. Mãos de ouro, né? Ela era levantadora. Então, eu tive sorte de jogar três anos com ela. E agora? A gente se entendia só pelo olhar, assim, sabe? Nem precisava falar muito. Eu só olhava pra ela, ela pra mim. Vai, pra você. Sabe? Muito legal. Muito. Agora, um personagem que eu acho legal contextualizar, que é uma coisa um pouco mais polêmica, mas você responde, você se sente confortável, tá? É, Pirvi, como você... Desculpa, gente, meu cachorro, não sei, ele tá lá embaixo. Coitado. É um pouco mais polêmica, mas você fica confortável pra falar como você quiser, tudo. Que é... Eu vou explicar pra eles um pouco. A Tiffany é uma jogadora que é transexual, né? E agora tá sendo discutido no Brasil se ela pode ir pra seleção brasileira, se ela pode jogar na liga feminina, porque até os... Acho que até os 30 anos a Tiffany era um homem e jogou, acho que jogou na liga... É 28, 28. É, desculpa, até 28 anos foi o jogador, jogou na língua masculina, no Brasil, na Holanda, e depois fez a transição, né? Operação e tudo, ela fez hormonal e tudo. E hoje o Comitê Olímpico permite a Tiffany jogar na língua feminina. e ela é, assim, a maior jogadora, ela faz muitos pontos, né? Então, é uma coisa polêmica, uma questão polêmica, mas que é importante a gente... E a PIV como uma... Como foi jogadora e tão importante, seria legal a gente ter a sua opinião também, né? Ó, Vini, eu te falo assim, sinceramente, né? Eu acho que eu não sou muito em grau de falar se é certo, não é certo, pode jogar, não pode jogar. Eu acho que é assim, a gente tem hierarquias, né? Na vida. Então, tem pessoas que decidem por nós. Ó, você pode jogar, você não pode jogar, porque são pessoas especializadas para fazer isso. são pessoas que são estudadas para fazer isso, né? Então, assim, como que eu posso dizer hoje, ah, ela pode jogar ou não pode jogar? Porque, assim, não é minha... meu conhecimento, né? Eu acho que, assim, se a Federação Internacional, se a Federação Olímpica deixou ela jogar, então, eles têm uma base para jogar, sabe? Então, isso, eu acho que, assim, eu não quero falar mais do que eu me sinto em grau de falar, entendeu? Então, para mim, eu acho que isso é a opinião que... a minha opinião, sabe? Eu entendo perfeitamente. É uma coisa super difícil de... É super difícil. Por isso que eu estou falando super delicada, porque, assim, quem sou eu para falar que pode ou não pode, entendeu? Tipo, eu não estudei, não fui médico, não fui atrás para ver por quê, se ela tem testosterona, se ela não tem, se ela... Sabe? Então, eu acho que tem pessoas muito acima da gente para... que tomaram essa decisão, né? Não imagino que uma só fez assim de dia para noite e está bom, ela pode jogar, né? Então, eu acho que tudo tem uma base, tudo tem... Que é discutido ou que é discutível, isso é discutível, com certeza, né? É, eu acho que esse é um assunto bem importante no vôlei brasileiro de hoje, né? É uma coisa que se discute. Sim, é bastante. É verdade. Legal. E também, agora, a gente quer saber sobre o seu presente, não só sobre o seu futuro, mas sobre o seu presente, né? Você fale um pouco sobre a sua academia, PIRV11. É, como eu te falei, são três, quase três anos que a gente voltou aqui para a Romênia, né? O que eu sei fazer mais do que o vôlei, né? Eu sei fazer vôlei, eu sei fazer esporte, né? Então, eu fiquei um ano assim, vamos dizer, para ver se as crianças vão se adaptar, se eu vou me adaptar com a nossa volta, né? Volta para cá. Imagina, 27 anos eu fiquei fora, as crianças nasceram no Brasil, então, né? Tudo isso eu quis sondar um pouco como que funciona, né? Aí eu falei, gente, eu, né? Os meus sonhos eram continuar com esporte e com vôlei, lógico, né? E eu quero muito, como você falou, Cristina, eu quero muito mudar a mentalidade daqui com o meu pequeno, né? A gente não pode fazer coisas estratosféricas, mas eu acho que se cada um cada um de nós faz no nosso perímetro, eu acho que isso pode... Desculpa. Isso eu acho que poderia ajudar, né? A mudar devagar algumas mentalidades, ou a gente evoluir um pouco. Então, eu comecei a fazer... Fiz essa minha academia, que é a Academia PIRV11, que eu joguei com o número 11, e no mesmo tempo, no paralelo, eu fiz um... Eu tive um projeto no Brasil de segunda divisão também, e eu trouxe pra cá e eu levei pra Turda, conversei com a prefeitura, com o prefeito lá de Turda, e a gente adaptou aquele projeto que eu tinha no Brasil pra fazer um time profissional também em Turda, onde que eu... Da onde que eu saí. Então, eu tenho esses dois projetos em paralelo, um aqui em Cluj, que é com criança de 8 a 16 anos, 18, 17 anos, mais ou menos. Em Turda, é um time profissional que a gente, esse ano, o segundo ano que a gente jogou, subiu pra Superliga A. Então, agora estou procurando jogadoras, investidores, pra gente poder jogar a partir de outubro a Superliga A, né? E a academia, eu quero investir muito nos jovens, lógico, né? Na categoria de base, né? Pra gente poder crescer mais o vôlei romeno, mais os talentos romenos, né? Pra... A gente, não sei, eu tenho em mente daqui a... Não em 2024, mas em 2028, pra gente chegar na Olimpíada, né? Eu, penso. Uau! Que maravilha! Mas não sei, esse é o meu pensamento, não sei como, não sei como vai ser, mas eu gostaria muito de... de fazer isso. Você como... não é esse tipo de pensamento que muda as coisas, né? Só assim como... Peço desculpas, Lini. Não, desculpa, Cris, fala você. Diz, diz, Você quer dizer isso. Você como técnica da Romênia? Não, eu... Ó, eu prefiro assim, ser manager dos projetos. Eu prefiro ser... como falar, team manager do... Eu não sou treinadora. Eu tenho, por exemplo, eu fiz educação física, eu vou de vez em quando treinar os pequenos, eles gostam, eu amo ficar com eles. Já inscrevi dois times pra jogar agora a partir de outubro na categoria de mirim infanto, infanto juvenil, uma coisa assim, eu acho que chama no Brasil. Então, assim, com dois anos de academia, a gente já... já quer jogar. Quero jogar eles no... né, pra começar a competir, pra sentir essa adrenalina de competição, de... né, sair da zona de conforto, das dificuldades. Eu acho que isso te ensina muito o esporte, né? Então, é isso que... outros projetos são... eu sou mãe de dois filhos, dois cachorros, tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar roupa, tem que... gente, tem que fazer tudo, não tem jeito, né? a propósito do futuro, quando é que você vai finalmente visitar Cluj? nós esperamos que você vai encontrarmos ao vivo aqui, porque eu não sei... agora você está em Bucaresta? Não, eu sou em Cluj mesmo, eu oro em Cluj. Ah, então é muito mais fácil. Não precisa do avião. para chegar aqui no aeroporto Jobim de Cluj. Verdade. Antônio Carlos Jobim de Cluj. É verdade. naquela... aquela região de Brasil, encontrou-se com o nosso amigo arquiteto Matias Marciar, não? Não. Pouquíssimos ou menos eu encontrei no Brasil, pouquíssimos. Porque o pai dele foi um dos mais importantes pintores brasileiros, mas nasceu em Cluj em 1916 e deixou sete filhos e um deles que mora em Rio de Janeiro, chegou aqui dois anos atrás, trouxe com ele alguns quadros para o Museu Nacional de... Que legal. Legal. Nós também bebemos maté como você agora. Foi uma brincadeira. Sim. Então... Xarope. Bom, mas aquele... Ele é muito simpático, o Matias. Ficou encantadíssimo e criaram... organizaram um museu Marciar. O pai dele se chamava Emmerich Marciar e o museu... Onde está? Barbacena. 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 Uma cena muito barbara. Emmerich Marciar achava aquela região, aquela parte do país muito parecida com a Romênia. Achou, Cristina? Como é que ele pareceu? Qual? Qual o... Minas Gerais, todo o estado, em geral, não apenas Barbacenas, mas todo o estado de Minas Gerais. Ele achava muito parecido com a Romênia. Foi por isso que ele escolheu o estado de Minas Gerais para se estabelecer lá. Mas eu vou te contar uma outra coisa que eu acho, assim. Se você pega o mapa do Paraná, é igual o mapa da Romênia. Ah, pois é. Verdade. Dá uma olhada, dá uma olhada, coloca no Google e vê. É assim, é muito, muito mais parecido do que Minas Gerais, por exemplo. Sim, sim, mas eu dizia... Ah, verdade. Que coisa. Ele falava da paisagem muito parecida com Transilvânia. Ah, ok. ali em cima, a paisagem, as pessoas, a comida. Sim, sim. Minas Gerais, com certeza, mas Minas é onde eu joguei, assim, porque eu moro, eu tenho casa agora em Curitiba, no sul do Brasil, né? Onde está mais frio, as pessoas estão mais europeias, até a estrutura de lá é mais parecida com a Europa, né? Mas Minas Gerais, não. É bem mais... Não popular, mas assim, é muito mais aconchegante. Ai, os mineiros são deliciosos, aquele pão de queijo, aquele... Ai, gente, muita coisa boa lá. O... É... Doce de leite... É exatamente isso que a gente... vai falar. Ó, tem já água na boca, gente. Então, a pergunta é come, você come ou você passa ou você não come, né? Come ou passa, Pirvi, vamos lá. Vamos lá. Pãozinho de queijo, você come ou passa? Eu como, muito. Ó, eu sinto muita falta de pão de queijo. Até eu não sei como, conseguir aquela farinha, né? Que tem que ter aquela farinha pra fazer em casa. Até eu falei, o primeiro brasileiro que vem pra cá eu vou pedir pra trazer farinha do pão de queijo. A gente pode abrir uma empresa, uma empresa, um restaurante de pão de queijo. A gente vai ficar rico. Sim, verdade. Eu como. Eu acho que os romenos iam gostar, viu? Se começasse a vender pão de queijo aqui, acho que os romenos iam gostar muito. Eu acho que, assim, tem uma... Eu não sei se é exatamente uma churrascaria aqui em Cluj. Não sei se vocês já foram. Como que chama? Vocês lembram? Rodízio. Rodízio, grill rodízio, uma coisa assim. Eu sei porque o bando, que é brasileiro, ele canta lá muitas vezes, organiza festas brasileiras. Não sei se sabe, Cristina. Ele é professor de capoeira. Tem muita capoeira aqui em Cluj. Tem muitos grupos de capoeira. Eu ouvi falar, mas ainda não tive esse privilégio de encontrar. Ele precisa de dois filhos brasileiros para fortalecer o conjunto. Não, não. Ele faz com jovens. Então, os membros daquele conjunto são muito jovens. Ele é casado com uma romena também. Eles têm três filhos. E eles falam, os três filhos falam português e romeno. É bem interessante, é bem legal. Que legal. É, quem sabe um dia se a gente vai se encontrar. Ele é um excelente professor de capoeira e a Alina, que está aqui, ela estuda com ela. Ela fez cursos, tirou curso de capoeira com ela. Que legal. É. Vamos lá. Tem bastante capoeira aqui em Cluj. Ah, meu filho fez capoeira, mas não muito tempo. Pão de queijo você come. Se ele quiser continuar, tem essa oportunidade aqui. Ai, tapioca. Hum, tapioca. Come ou passa? Como? Muito. Ai, meu Deus, está me fazendo. Ó, a Nicole está aí. A Nicole está escutando. Vem aqui, vem aqui. Como? Muito. Ai, adoro. Adoro tapioca. Gente, ela come demais. O físico dela é sorte mesmo, porque o de resto come tudo que vem na frente. Magra de ver. Magra de ver. Nossa senhora, mas eu estou fazendo um omelete ali, porque a gente não tem para fazer crepioca. Que vontade de comer, meu Deus. Mas tem farinha de tapioca? Nossa, o que você não falou? Que eu comprei. Que eu achei farinha de tapioca. Sério? Onde? Eu achei farinha de tapioca. Tem farinha de tapioca tanto aquele tipo pérola, né? Aqueles trancinhos, quanto farinha mesmo. Eu achei numa naquela farmácia do Julius Mall. Sério? Embaixo ali, como você tem o Banco do Brasil, ó, que eu queria falar. O Banco Transilvânia, não tem ali? Aí tem escada, né? Aí você desce aquela escada que tem o DHL e na frente, onde tem a polícia de alfândega, né? É, a operação, é. E tem ali uma farmácia grande que eles abriram há um ano, mais ou menos, essa farmácia. Porque tem tudo. Tem coisas, assim, tem feijão preto, tem tapioca, então é fantástico, assim. Eu comprei. Vou fazer para... Eu como. Eu como tapioca, sim. scuze, não am ențeles, este la subsol, onde este e parcaria? La subsol, da, da. Da. E deschis în onoare a voleibalistei recent repatriate, de-aia, cred, au deschis acest punct de vânzare. Poate, poate, o știu că vin eu. Absolut, certamente. Afinal, rămâneam fără tapioca. Așai, așai. Da șifasole neagra, forte bună. Feijão! Feijoada! Eu não sei fazer feijoada, eu gostaria muito de fazer, mas não sei, gente. Vini vai ensinar, Vini sabe? Ó, Vini, vai, vai, sabe fazer? Ah, eu não, olha, eu não, eu sei fazer, mas eu não sou, assim, um grande cozinheiro, não, então eu não tenho medo de passar vergonha, gente. Mas a gente, a gente pega o Google e a gente faz. Vamos, eu posso. Tapioca, tapioca é fácil, a gente pode fazer um festival da tapioca. Concordo, concordo. Né? Vamos, vamos fazer isso, agora que tá, não tem mais, assim, a restrição do COVID, né? É verdade. Pode fazer. Ah, isso daqui, hein? Hum... Ah, esse aqui eu sei, no Nordeste. Aham. é um pão. como que, peraí, como que chama? Ah, aracajé, isso aí. A Nicole veio aqui pra comer também. Vem, 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 vem só ver. Ah, eu como, eu gosto porque eu coloco ainda um pouquinho de pimentinha, aquela que no Brasil tem aquelas especiarias muito legais, né? Eu como também. Essa pimenta, assim, tem muito tempo. Na Romênia é difícil encontrar pimenta de gotinha, assim, eu não encontrei. É verdade. Tem uma loja no centro. Tem uma loja no centro, onde tem várias especiarias, tem vários temperos, tem uma loja enorme, acho que lá tem. Na mesma rua, que você sabe como que se chama seu Juliana. E está porque é um de música, está na carrega 12 dezembro de eroilor. Boio, é minúscula. Boio, exatamente. A rua Boio, lá tem uma loja bem grande com essas coisas. Legal. Ah, magazine arabilor. É uma loja arabilor. Muito boa. Par licença, par licença, am dat voie să vă spun ceva. Da. Nu știu câtă lume cunoaște că este un fel de secret bine păstrat de unii. La Cluj există un restaurant, este numai de take-out keto. Și ei fac foarte multe feluri de deserturi fără zahăr. Dar sunt lucruri foarte, foarte bune și ei sunt dispuși, sunt foarte open-minded pentru sugestii pe care nu le-au făcut până acum și poate că ar fi de acord să facă și tapioca. Acest restaurant se numește Mushaton și este pe strada Dacia numărul 2 care este exact vis-a-vis de cofetăria Urania. Să urmăriți pe website, ei au vrut să deschidă un restaurant propriu zis, este o sală mai mică, dar a venit pandemia, dar ei lucrează prin delivery și ei gătesc tot felul de lucruri, nu numai deserturi, dar deserturi în primul rând fără zahăr. Încercați să... Cum ați strada Dacia? Numărul 2. Horscu Podu. De pe Horia. Cum se numește restaurantul? Mushaton. Cu C-H din câte văd. C-H. Cred că da. Cred că da. Da, 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 că am căutat și eu acum. Da. Da, super. Iar restaurantul brazilian trebuia să fie undeva în Gheorghen. Eu am trimis un e-mail în urmă cu câteva luni prin toamnă Cristinei și lui Vini. Trebuia să fie un Rodizio prin Bunăziua sau Gheorghen. O să caut e-mailul și am să vi-l trimit din nou. Nu știu ce... E, por quê? Porque a mulher, a mulher do bando me enviou e-mail essa semana mesmo com o evento que teve lugar lá nessa quinta, acho. Acho que cada quinta-feira tem festa brasileira lá. Oh! Temos que ir, então. Tem churrasco brasileiro. Sério? Nossa, temos que ir lá. Matar a saudade. Exatamente. E isso daqui? Ah, esse aqui é o... Peraí, não fala. É o... Quem come de manhã? Ai, meu Deus! Come na feira. A gente vai na feira. Aham. Você sabe, é fácil. É que agora é o único. Caramba! É pastel, oh, caramba! Come ou passo? Oh! Assim, eu não sou fã de pastel, mas de vez em quando eu como. Não sou tão fã, assim. Tem muito óleo, eu acho muito frito, assim, não... Mas de vez em quando, assim, quando, né? Uma vez, duas vezes ao ano, eu como. Senão... Legal. E como eu passo? Esses são as empadinhas, né? É, a empadinha, mas esse formato aí é a coxinha, né? A coxinha, a coxinha. É isso mesmo. Ah, eu gosto de coxinha, né? Gosto, gosto. Você come frito, um monte de coisa frita, você é magra de ruim mesmo, hein? É verdade. A Nicole disse... O senhor quer me perguntar uma coisa. Escolha, doutora Jorge. Fala, seu Jorge. Trebuie mencionat, antes de dar a apresentação imagens, para prevenir os que estão fazendo, que estão fazendo imagens que podem afetar você emocionalmente. bravo, bravo, bravo. Super. Coxinha, coisas bem... Coisas gostosas, mas não necessariamente saudáveis, né? E que assim, a coxinha, ela é típica de festas, né? Festas de criança, principalmente, né? É. Então, como eu tinha criança, então, vai para a festa da criança e come coxinha. Vem para a festa da criança e come coxinha, né? Mas assim, não sou tão fã. Esses dois, assim, como de vez em quando, mas não é diário, não é... Não são as minhas preferidas, né? As primeiras três, sim. É isso, eu como. Comeria todo dia. Legal. O que é isso daqui, hein? Arroz, feijão, total. Como, total. Vai afetar as emocionales, para a festa da igreja. A feijoada. Como, como, como até em casa, como com... farinha, com... Não é farinha, farofa, como. Mas aqui não tem farofa. Não tem isso. Olha, precisamos resolver esse problema. Precisamos. É muito bom esse aqui. A farofa é... É assim. No começo, eu falava assim, gente, esses brasileiros são doidos, vão comer farinha de... de... de galinha, sabe? Porque parece, quando ela não é condimentada, parece farinha de galinha mesmo, sabe? Dá para os pintinhos, né? Mas aí, quando você faz uma carninha, um espetinho, aí você coloca na farofa, quando... Nossa, com arroz, com feijão, com carninha, com cebola, aí... aí sim. Aí sim. Cebolinha. Aí, pamonha. Pamonha. Como eu faço? Como? Adoro. Nossa, no Minas, tem uma pamonha espetacular, como adoro mesmo. Tanto doce, quanto salgada. Eu adoro também, pamonha. Adoro, adoro. Agora a parte doce. A Nicole, ela fez uma comidinha aqui, ela passou, ela falou, brigadeiro. A Cristina Petrescu é campeã da Europa do Leste nos brigadeiros. Não, eu não vou fazer em casa. Ela criou um festival de doces brasileiros na Casa do Brasil. Nossa, eu quero ser muito feliz. Obrigada, Seuji está exagerado, claro. é verdade. É uma competição. Todos os estudantes, todas as estudantes fazem em casa estes produtos e depois eu engordo três, quatro, cinco quilogramos. Muitavelmente. Nós tínhamos competições no final do ano. Eu vou me propor, se vocês quiserem ter uma outra opinião, eu posso me dispor para eu me ajudar para não engordar tanto. para que eu posso ajudar. Eu vou começar a jogar voleibol. Então, você, como foi quando você jogou na Maracanã voleibol? Eu não joguei em Maracanã, mas eu joguei no Mineirinho, que tinha 26 mil pessoas lá. Que bom, que bom. Mas não, com o seu corpo, você podia ser campeã mundial do voleibol da praia. quem? Pois é. Você pode jogar voleibol de praia? Não, doar hobby. Deci, doar hobby. Așa, e agora, de exemplo, agora, mă dor puțin, um pic mă doare spatele, um pic mă dor genunchi, e atunci, eu prefer să joc beach volei decât volei în sală, pentru că impactul este mult mai amortizat. Da, da. Impactul, ne? Impactul e muito mais a saída. Aia o impact emoțional, eu nu pot să acopă jumătate din screen și mă ozumă la parte în care apar víctimele în care asta. Açaí, adoro, como, că bon demais. Açaí, agora, extraordinar. Muito bom. Ai, căbrei un negociu aqui, tă. Pizza doce. Pizza doce. Como é que achou isso, quando comeu pela primeira vez, Cristina? Gente, essa é uma perdição, né? Sério. Primeira pizza doce que eu comi foi realmente no Minas, né? Eu fui banana com canela. Uau! Scorsichora. Mas foi assim, quando eu vi a minha amiga que a gente foi comprar pizza, ela falou, vamos comer uma pizza doce. Eu falei, pizza doce? Você é louca de comer pizza doce. Tá bom. Nunca comeu? Eu falei, nunca. Então, vou pegar uma. Ela pegou, eu acho que é a mais tradicional, mais tradicional, né? Essa também com brigadeiro e morango também é tradicional, mas eu acho que a banana e canela, né? É a clássica, a pizza doce. É a clássica. Ela falou, então, tá bom, você vai comer isso. Quando eu vi, eu falei, ah, eu não vou comer isso. Ela falou, um pedacinho. Como eu sou curiosa, em qualquer lugar eu vou, eu sou muito curiosa de comer, experimentar tudo, eu falei, eu vou comer, então. Gente, mas eu comia, eu comia desesperada, assim, é muito bom. Muito bom. E aqui, e aqui não tem, né? E também não tem rodízio de pizza, isso seria um, assim, no Brasil tem rodízio de pizza, né? Então, como tem churrascaria, que você chega lá, coloca aquele sinalzinho, né? De verde e azul, né? No pizza, a mesma coisa. Então, eles vêm com, sei lá, 20 tipos de pizza, depois começa mais 20 tipos de pizza doce, aí sai de lá rolando, assim, né? É muito, tem que, é uma coisa que você tem que experimentar mesmo, é difícil falar, né? Tem que comer, rodízio de pizza é... Sim, uma pena que não tem aqui, né? Um rodízio de pizza. Ia fazer sucesso, eu acho que ia fazer muito sucesso. Eu também acho, porque todo, o romeno gosta muito de pizza, muito. Eu não sou romeno, né? No mundo inteiro, eu acho, né? É. Mas, seria muito bom fazer um rodízio de pizza, com certeza. E, hum, Ah, essa é a paçoca, né? Paçoquinha. Come ou passa? Paçoca? Não, paçoca eu não gosto. Não, passa, passa. Não, essa acho que é a única que é passo, né? Assim, não... A Nicole gosta. A Nicole gosta, né? Ah, não, eu falo. Este é um produto da famosa, da famosa produção de portuguesa de cortiça. parece, parece uma... É verdade, é verdade. É como comer cortiça, não é? É verdade, é verdade. mas eu vou te falar, se tem um tipo de paçoca que eu gosto, porque eu gosto muito de amendoim, né? É? Paçoca é amendoim, né? Mas, esse tipo, eu não como. Até passei mal uma vez, mas tinha algum tipo de paçoca que era no Minas mesmo, no interior de Minas, que as pessoas faziam em casa e tudo, aí aquela eu até como um pouco, mas essa aqui não mesmo. Não passo. Então, essa paçoca você passa? Passo. Passa a paçoca. Passa a paçoca, exatamente. E aqui, você bebe ou passa? Vamos ver. Tá, vamos ver. Vamos ver. O famoso cafezinho de Minas. Ó, essa passa que eu não tomo café. Uau! e no Brasil, todo mundo, De Minas, principalmente. Eles comem, eu me lembro, né? No sítio, quando a gente ia, cafezinho com pão de queijo, né? Ou cafezinho com aquele pão de, biscoito de polvilho, né? Polvilho, é. Mas isso eu passo, não... Agora, isso também, isso, vitamina de abacate, filho. Adoro, 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 adoro. A gente faz em casa, de vez em quando, nossa, é muito bom. É muito saudável, né? É. O abacate, a gente come de tudo, mas essa aqui também, porque abacate, você come com, com tanto doce, quanto salgado, né? Então, com ovo, eu como bastante com ovo, na salada, não sei o quê, é acida e vitamina de abacate, muito. A gente tomava muito antes dos jogos, assim, um pouquinho antes, né? Porque é muito saudável. É, no Brasil, geralmente, é mais vitamina, na salada, não se... É verdade, é verdade, é mais vitamina, é verdade. É. E, para terminar, um... Caipirinha. Bebe ou passe? Ó, eu não sou muito de bebê, mas uma caipirinha de morango, aí eu prefiro do que de limão, eu não tomo, aí eu passo, mas se fosse de morango, aí eu tomaria. Legal. É, na praia, bem quente, aí sim. Caipirinha de morango, que não é só de limão, tem de várias frutas, né? Nossa, tem de... Assim, eu gosto de morango, eu gosto de lixia, eu gosto de frutas vermelhas, qual mais? Maracujá. Não muito de maracujá, não sou muito... Gosto de musa e maracujá, mas eu não sou muito... Sou maracujá doce, maracujá azedo, não curto muito. E, gente, vocês têm perguntas para a Cristina Pirvi? Pessoal? Nossa, muito bom estar aqui com vocês, adorei. hein? Didi, Sérgio. Vai? Eu pensei que a nova embaixadora de Brasil vai ser muito feliz de conhecer uma romana que fala tão bem português brasileiro. Obrigada. Quem sabe? É um orgulho para os brasileiros e também para nós. Muito obrigada, muito obrigada. Foi, para mim, foi o maior orgulho de estar aqui com vocês. Com certeza, lembrar de todas essas... Parabéns para decidir de continuar com a nossa equipa. A pobrezinha aí que vai romana. É verdade. Agora vamos trazer o... Eu vou trazer o vôlei brasileiro para cá para ensinar os romanos, aí levar a romênia lá para cima. É isso que eu quero fazer, na verdade. Ótimo. Vai dar certo, vai. E vocês não têm perguntas, gente? Mihaela, Dália, Laura? Eu, sim, sim, sim que tenho perguntas. Eu gostaria de saber como é que você se acomodou com a nova realidade do Brasil. Eu ouvi que o Brasil é um pouco perigoso, que os europeus não estão muito preparados para viver lá, mas eu não estive lá jamais. Então, eu não conheço diretamente a realidade. Eu acho que é uma pergunta excelente. Parabéns, né? Uma realidade que a gente vive mesmo lá, que a gente não vive aqui. Então, assim, para você entender, é só estar lá mesmo. E eu te falo uma das coisas mais interessantes que eu ouvi também dos meus filhos, quando vieram para cá, todo mundo perguntava, o que vocês gostam daqui? Eu sou livre. Porque o Brasil realmente é perigoso, né? Qualquer cidade é perigosa. Eu morava no sul, né? Eu morei em Minas, em Belo Horizonte. Depois eu morei muitos anos em Curitiba, no sul. Realmente é uma cidade, são cidades, é um país perigoso mesmo. Eu mesmo, aconteceu comigo mesmo. Eu andava só com um carro blindado lá. Eu mesmo tive problemas com assalto. Me assaltaram dentro de uma... Eu estava indo na fisioterapia. Era um consultório de fisioterapia de dois andares. Em cima tinha odontologia, embaixo, fisioterapia, psicologia, assim. Entraram dois rapazes atrás de mim. Me falaram, assalto, assalto, assalto. A gente quer dinheiro. Então, assim, com pistola. Nos colocaram num quarto com seis, sete pessoas. A gente estava lá. Ficamos lá presas. Pegaram o meu carro. Bateram o meu carro. Deixaram o carro. Assaltaram mais duas lojas. E deixaram o carro bem longe. Mas, assim, isso eu acho que é uma... Infelizmente, uma realidade que a gente precisa se acostumar, né? Entre aspas. Porque a gente não tem o que fazer. Muitas vezes, né? Então, a gente precisa saber onde que vai, com quem vai. Por exemplo, eu, quando eu vim pra cá, todo mundo, eu colocava a minha bolsa embaixo do... No carro, embaixo da... da poltrona. Aí todo mundo falava, calma, calma, que não é Brasil aqui. Então, assim, eu nunca deixei meus filhos sozinhos na rua, como eu deixo aqui. Ah, vai de ônibus, volta pra cá. Nunca. Até minha filha, uma vez, a gente deixou o meu filho na casa dos amigos. E aí, oito horas da noite, a gente foi buscar ele. Eles estavam na rua, assim, entre carros e não sei o que. Aí Nicole falou, Mãe, como assim? Oito horas da noite, eles estão brincando na rua. Você é louca de deixar? Como assim? Porque não existe lá. Ou você, né? Mora, por exemplo, nos condomínios, que lá é um... Condomínios fechados, tudo com guarda, 24 horas. É assim, a estrutura do Brasil pra você morar seguro, entre aspas, é... Nossa, milhões de vezes mais... mais difíceis e mais protetivos pras pessoas. Não como aqui, tipo, ah, eu deixo a porta, a minha porta aberta. No banco, por exemplo, aqui pra você, pra ir no banco, você vai no banco, abre a porta, vai no banco. A porta... Nem entra no banco, a banco tá... A porta do banco tá aberta. lá? Não. Lá tem que entrar numa porta blindada pra uma outra porta blindada, não sei o quê, tem que deixar não sei onde, nossa, e um parto, né? Pra... Então, assim, infelizmente, é assim. Eu tive esse episódio, nunca mais eu tive nada, né? Uma vez eu até me... Depois de um jogo, me roubaram meu carro, eu fui com a polícia, meia-noite, no meio das favelas, pra recuperar meu carro. Aí, no outro dia, quando eu falei pros meus amigos que, ah, eu fui com a polícia, fui recuperar meu carro na favela, não sei o quê, aí as pessoas falavam, você é louca! Você foi na favela! Vão te matar! Pelo amor de Deus! Eu falei, não, calma, gente, mas eu fui com a polícia. Que é polícia! Que eu não sei o quê. Então, assim, realmente, muitas vezes, você pensa que é terrorizante, né? Mas, às vezes, você fala, tá bom, mas é assim, a gente tem que se acostumar, a gente tem que olhar sempre pra cá e pra lá pra você andar na rua, sabe? Então, e isso realmente é uma grande desvantagem pro Brasil, né? Porque um país é extraordinário, assim, como lugares, como pessoas, como tudo, mas isso é bem, bem desagradável, né? É verdade. Difícil, né, pra alguns europeus entenderem, porque é uma realidade não só do Brasil, mas da América Latina, né? Sim. Os países da América do Sul, quase todos têm essa mesma essa mesma forma de viver e a gente que nasceu lá já é acostumado, né? Já se acostumou. É muito disso. É isso que é, como eu falei, tipo, as pessoas falaram, ah, Cris, eu sou acostumada que tem que fazer isso, ah, que eu, né, fui assaltada, tá bom, já passa, já sabe? As pessoas, eu falei, como assim? Impossível, sabe? Como assim se acostumou, né? Mas é igual, por exemplo, os países árabes, ah, tem três mulheres, ah, elas são super felizes que tem três mulheres, né? Tipo, eles nasceram lá, pra gente é absurdo. É, nasceu lá, viveram lá. No Brasil é a mesma coisa, ah, eu nasci ali, eu sei que é assim, assim, eu sei que tem favelas, eu sei que tem aqui, aqui uma rua, aqui tem favelas, esses aqui são os mais ricos do, né, do rio, por exemplo, né? Então, é, é a realidade, né? Gente, mais alguém tem uma pergunta? Sim, você está uma pessoa muito alegre, toda a sua vida está, toda a sua vida, aí, você achou só o fato que ela foi em Brasília, que eu vi isso, em Brasília, eu falo muito para as pessoas, que, a gente falou agora, que o Brasil, tem muita pobreza e tem muita riqueza. Mas o que o Brasil tem de realmente extraordinário é esse sorriso e essa alegria. Independente da classe social, se tem uma cervejinha, uma samba e o sol, pode cair o mundo. O brasileiro é feliz. Então, assim, a gente como povo romeno, a gente realmente tem essa sempre pra se lamentar, sempre não tá bom, sempre mesmo se tá bom, não tá bom. Mas a cultura, entendeu? Tipo, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas sabe? Um pouco me dói aqui. Assim, se não se lamentar, parece que não é romeno, entendeu? Eles têm essa alegria, qualquer coisa e de qualquer problema, eles tiram o melhor. Eles tiram o sorriso. Tá bom, morreu ali, tá bom, eles vão fazer piada. Sabe? Até isso. Tipo, o morto tá lá e o povo tá fazendo piada aqui pra... porque o povo é realmente muito mais aberto, mais alegre. Eu também acho que eu peguei um pouco do Brasil, com certeza, né? Mas assim, eu tive... porque eu me lembro, eu fui jogar com a seleção um torneio na Alemanha. E eu me lembro que tinha o time cubano, né? As cubanas também são muito alegres, né? E aí, depois do torneio, a gente fez uma festividade, todo mundo junto, né? Eles colocaram música, não sei o quê. E eu fui única, da Romênia e dos outros países mais europeus, eu fui dançar com as com as cubanas. No meio delas, eu fiquei lá dançando, não sei o quê, sabe? Esse gingado também de dançar, todo mundo me falava pra mim no Brasil, você não é romena, eu acho que você tem um sangue no Brasil, um pé no Brasil. Todo mundo falava isso, né? Então, eu gostei, eu sempre gostava de, gosto de dançar, né? Alegria, sempre eu vejo o lado positivo, né? Mas com certeza, vivendo com o brasileiro, você não tem como não pegar essa, contagiar com essa alegria deles. sabe? Porque é contagiante, é uma coisa boa. Lógico, eu também choro, eu também esperneio, eu também... Mas muitas vezes falam, ah, tá bom, depois passa, tudo passa, né? Sabe? Então, é muito bom isso deles. Obrigada. Obrigada. Você está muito forte, muito bonita, linda, uma pessoa. Parabéns por sua carreira. Muito, muito obrigado por me ouvir, né? Nossa, super, estou muito feliz, assim, de estar aqui com vocês, com certeza. Mas ainda não acabou, gente, calma. Eu estou, ó, tem mais água, tranquilo. Esse mês de junho é aniversário da Cristina Pirvi, no dia... Dia 28, Cristina? 29. 29. de junho e no dia 28 é aniversário do seu Virgil e da Liana. Eles fazem aniversário no mesmo dia. Sério? Claro, claro. Que legal. surreçului, descanceriani surreçatori, cauxi brasileani. Felicito. E Mihaela Poxor. Exatamente, no dia 15, amanhã, será o aniversário de Mihaela, né? Amanhã, o aniversário da Mihaela. No dia 4 foi meu aniversário. Parabéns! Parabéns, gente, parabéns! Muitas felicidades! Todo mundo é de junho. Parabéns! Pesca a vós, nessa data querida, uita, felicidades, e o zanus de vida. Muito bom! Cristina pune și la mulți ani, și mulți ani trăiască. Mulțumim, mulțumim! Cristina a revenit în România, deci o tratăm și românește. Cred că nu e nicio greșeală. Așa e. Caribu, Cristina, Caribu, Rumania, Caribu, Rumania. Am zis în Svahili, bine ați venit în România. Mulțumesc tare, mult, mulțumesc tare, mult că m-ați ascultat și am putut să... Un cuvânt Svahili care se folosește mult în România, care lumea nu știe de unde provine, este safari. Este un cuvânt care vine din Svahili, care se vorbește în Kenya, la fabrica de produs maratoniști, medaliați olimpiți, a vorbit de Svahili și safari înseamnă călătorie, dar cu sens de expediție. Și de-aia se zice că a mers în safari, în Kenya, sau în Tanzania, sau în Botswana, sau în Africa de Sud. Da, deci Svahili, limba ghitorului. superinteresant. Da, Cristina, te rog să pui, că v-am trimis este link-uri, cu mulți ani trăiască și la mulți ani. o Vinnie Dășeco, ele é un anfitriar. Noci, Vinnie, você tem? O quê? O Meldi Seu Jorge com os parabéns. Ah, ele mandou umas fotos com... Antes disso, eu vou mostrar, mas o Seu Jorge, ele teve uma ideia muito boa, Pirvi, que foi fazer umas máscaras, olha, umas máscaras. Oh, que legal! A bandeira da România e a bandeira do Brasil. Que legal! Ele mandou fazer, então, eu quero te encontrar pessoalmente para te dar algumas para você, para a Nicole, para o Patrick. Patrick! 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 É Patrick ou... Ah, porque no portugues é Patrick. Está, sim. Para o Patrick. e aí... Perfeito! É, e aí a gente, você pode dar para ele e também para os seus alunos lá para o... Com certeza, com muito prazer. Eu quero encontrar todos vocês, na verdade, né? Ótimo. Também, gostaríamos muito. Vamos marcar esse encontro, então? Vamos, vamos. Com certeza, quando vocês quiserem, me avisam, a gente vai marcar para a gente se ver. Talvez no Rodízio, né? Um lugar bem brasileiro. Sim. Eu quero também. Para a gente falar só português também, né? Super legal. É, então, eu tenho essas coisinhas, eu te agradeço muito, foi muito bom, Cristina, foi... Eu só tenho que agradecer e a todos os alunos, a participação, a alegria. Obrigadíssimo. Eu também quero agradecer a vocês por essa oportunidade tão maravilhosa, conhecer também, né? Outras pessoas tão apaixonadas pelo Brasil quanto eu, né? Dividir um pouco da minha experiência, espero que vocês, né? Ter ficado com alguma lembrança para poder mexer ou inspirar um pouquinho vocês para a vida, né? e vocês também me deram muita... me inspiraram com toda essa paixão que vocês têm, mesmo não conhecendo o Brasil, né? Eu acho fantástico isso. Olha que legal essas flores. As flores do seu Jorge. Do seu Jorge que enviou para vocês. Muito obrigada, senhor Jorge. Oh, de nada, de nada, vou transmitir no link-urile que eu vei que eu vei vãi trimis de geaba. Eu vei mă simt ca la zidul plângerii. Atei auzite zidul plângerii. Eu vorbesc dar gândești că vorbesc cu pereții. Nu, nu, aici, aici suntem. Mulțumesc! Ce frumos! V-ați pus și în genunchi încă. Aproape, aproape. Prazer, prazer. Mulțumesc então tá, gente por favor use the links I have sent you I sent it to you again just now to Cristina and to you, a bunch of links and they have they have parabéns and they have thank you não consigo encontrar aqui, seu Jorge mas a gente cantou parabéns e é isso então Cristina, acasá cu copii, ce límba vorbiți? Acum vorbim românește să știți da nu prea vorbim portugheză deci ei singuri spun hai mami, de așa ciudat să vorbim portugheză de așa a fost treptat, știți? deci a fost un lucru natural nu i-am forțat deci a fost foarte natural da, pentru că este și mediul social da care aud limba română și atunci e puțin mai ciudat pentru ei să vorbească o altă limbă da nu cred că o să mai uite acum pentru că prea mult le-a fixat deci au învățat practic la școală deci s-au alfabetizat în portugheză și atunci cred că este mai greu să uite da, da, da da, da corect și în Brazilia mai mergeți din când în când? păi chiar n-am fost acum am vrut să mergem anul trecut dar a fost pandemia și s-ar putea să mergem acum în vară da, din păcate situația cu pandemia este încă foarte foarte nasoală în Brazilia deci nu trebuie căutate problemele cu lumânarea da, deci chiar noi am zis că am trăit chiar bine aici pe cum s-a trăit în Brazilia cu pandemia deci încă și fanii care sunt acolo și neamurile care sunt acolo încă au destul de mari probleme cu pandemia deci noi suntem fără măști noi suntem deja ne-am antrenat-o timpul și am făcut nu s-au deschis restaurantele acolo nu deci tot încă tot închis este greu, greu destul de greu a fost administrat bine și țara este mensel te găsim? da, da, da pe Instagram? pe Facebook? unde te găsim? cu numele? Instagram Cristina Pârv Bară Jos Bară Jos da deci Cristina Pârv este tot da puteți să-mi scrieți cu mare drag și dacă mergeți în Brazilia pe mine mă interesează călătoria spre și spre Brazilia și înapoi poate scrieți pe pe Instagram impresiile că și eu tot urmăresc urmăresc de ceva timp că brazilianii n-au voie să vină dar eu aș putea și da depinde că fostul meu soț a venit de exemplu să-i vadă pe copii și da e altă situație da da de exemplu o jucătoare avem bine poate n-a venit am adus o jucătoare braziliană a fost anul acesta stai că vin și eu da o să vă urmărim pe Instagram părinții după voastră trăiesc cum mama mea mama mea mama mea trăiește tatăl meu nu mai trăiește pare rău măcar copiii se pot bucura de extrafecțiune de la bunici chiar că se bucură doamne foarte mult țin la maică mea deci și mama la ei deci așa e o relație extraordinară între ei chiar am zis că sunt foarte bucuroasă bravo da dacă o să îmi trimiteți o adresă de e-mail am să vă trimit toate link-urile pe care le-am pregătit pentru astăzi dar în sușt păi o să o să vorbesc cu Vinie și atunci vă trimite el bine? bine voi-ți învia voi-ți învia aprezentação că a gente viu hoje pra você guardar. Com certeza. E quero te fazer um convite também, porque essa é a nossa última semana de aula do ano. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer uma festa junina online. Com música, com forró. E vamos ter dois músicos brasileiros lá de São Paulo. Online vocês vão fazer? É. Sério? Se você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Eu te mando o link e tudo do Zoom. Se você puder entrar um pouquinho. É, a gente vai falar sobre a festa junina. Uma banda maravilhosa. Vai haver uma banda. Eles são bons, né? Muito legal. Na próxima segunda. Tem que preparar a dança, né? Tem que preparar a roupa, tem que preparar as chuquinhas, né? Importante, gente. Olha, obrigado de novo, Pirvi. Obrigado, Cristina. Todo mundo. São Jorge, Dália, Laura, Mihaela, Mihaela Pupșor. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Emil, Emil, Luca, Emil, Luca și Corina Roman, Luca, Pe care o conheceți. Emil mi-a spus că a participat la deschiderea Academiei și au cerut scuze că nu au putut urmări în direct. Erau plecați la grădină, dar vor urmări înregistrarea și eventual vă vor contacta. Ok, sigur. Personal și Emil vă cunoaște de când ați fost copil mic, a fost la nunta unui umb de-al dumneavoastră la turca. Da, știu pe domnul Emil, îl știu cum să nu. Da, suntem prieteni foarte buni. Noi am pornit împreună o publicație în România în 2006, care se numește Viața Transilvaniei. Dar suntem prieteni oricum. Super, îl știu pe domnul Emil, cum să nu, cu mare drag. Da. Hello, stefa, iubito. Mulțumim. Obrigada por tudo. Muito obrigada, Cristina. Mulțumim, muito obrigada, Cristina. Obrigada a todos. Un abraço bem grande para vocês. Mulțumim. Sperăm să avem ocazia să ne și întâlnim personal, poate cu terminarea cursurilor. Bine, bine, cu mare drag. Într-o manieră mai non-formală. O pătrecere. Adeuși. Bună bine. Abrași. Doamne. 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 Doamne, fetelor. Am fost onorați. Îți mulțumim mult. Fii eu și eu tare mult. Vă pup pe toți. Te impresionam. Te mulțumesc. Ce spui? Ela queru viru para vez fra vos dec. Ce spui? Ce spui. Ce spui. Ce spui. Ce spui. Ce spui. Ce spui. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.